Olá, amigo Sudaka! Mais um vídeo de apostas, desta vez de extremos ou pontas, como você queira chamar. Mas lógico, depois da vinheta. Pois é, amigos, vamos falar dessa posição que eu nunca tinha feito um vídeo específico para essa posição. Sempre colocava de atacantes, mas como tem muitos jogadores aqui no futebol sul-americano que estão destacando pelos corredores, jogadores que jogam mais à frente pelos corredores. Não vamos confundir com os laterais. Então, por isso, falaremos dos extremos ou pontas, como alguns o chamam. Tá bom? Então, confira, essa lista está muito boa. 15 nomes. Começamos com o Lautaro Diacone, do Rosário Central, de apenas 22 anos. Cria dos Canajas, já esteve no Esportivo Belgrano com 15, mas depois foi para o Arrodito. Rodou no ferrocarril para ganhar a cancha, mas muito habilidoso, rápido e tem se tornado uma das figuras do Central. Em 2023, joga na linha de fundo também, sabe buscar espaço no meio de campo. Jogador que evolui muito. Vale ficar de olho em Diacone, jogador atrevido. José Enamorado. Este extremo do Independente Santa Fé, de 24 anos, está deixando todo mundo enamorado na Colômbia. E fora do país também. Desculpa o trocadilho, mas é verdade. Muito habilidoso, rápido, ganha fácil no um contra um. Com essas duas qualidades, joga pela esquerda e gosta de partir para cima. Impressiona pela sua velocidade. E como achamos essa joia só agora, com 24 anos, amigo. É, só eu que estou o namorado e você. Se eu voltei aqui para a tela, você já sabe, né, amiga? Então, eu vou pedir um like para você, se inscreva no canal e toque na campainha. Sempre que sair um vídeo novo no canal, aparecerá para você, tá bom? Então, ó, inscreveu, botou o like lá, então volta para o vídeo aí. Enso Gonçalves, do Libertade, apenas 18 anos, mais um pib das canteiras dos repodieros estourando. Muita habilidade e velocidade tem esse baixinho. E essa horta é forte, hein? Daí saiu o Ivan Franco, o Julio Enciso, e está bombando na Premier League. Enso tem essa agressividade de partir num contra um, de forma endiabrada. Muita habilidade, muita técnica para conduzir. E está evoluindo na finalização e no posicionamento. Um jogador para o futuro que já pode ser usado no presente. Impressiona, hein? Matias Zabaldo, este extremo uruguai de apenas 19 anos, defenso do esporte, que ganhou o Mundial Sub-20 com a Seleção Charrua. Muita habilidade, tem força física para aguentar os empates. E muita velocidade, mas Zabaldo é diferente. Porque tem visão de jogo, bons passes e pode jogar aberto ou fechado. Ele prefere os corredores. Está acostumado a jogar ali, mas é um atacante completo. Só evoluindo muita técnica, um dos mais complexos desta lista. Vale a pena apostar em Matias Zabaldo. Ivan Lequissamon, neste Paraguai de 20 anos do San Lorenzo de Almagro, está finalmente jogando um bom futebol nos Corvos. Ganhou confiança com o Gadigo em sua. Foi pequeno para a Argentina, construiu sua carreira por lá. Muito habilidoso, rápido no um contra um. É atrevido. Precisa evoluir na finalização, mas está melhorando na parte defensiva. Lequissamon é desses pibes que desequilibram pelos corredores. Desarmando, retrancas e atacando nos espaços. Fica de olho! Luiz Miguel Angulo, este colombiano de apenas 19 anos, joga no Aliança Petroleira. Este ponta extrema tem as qualidades típicas dos colombianos de excelente velocidade, habilidade e vem evoluindo na finalização. Já convocado para a Seleção Sub-20 em seu país, jogou o Mundial na Argentina, sempre entrando nos jogos. Arisco parte para cima e ataca bem os espaços. Tem velocidade e personalidade para fazer isso. Vale ficar de olho em Luiz Miguel Angulo. Brian Reina, do Aliança Lima, de 24 anos. Este extremo impressionou a todos na Academia Cantolau em 2022. Foi a grande revelação do campeonato. Mas com essa idade, é porque ele rodou na Espanha, amigo. E começou mesmo no Mallorca. Mas nos golfinhos que Reina encantou a todos. Muito habilidoso, rápido, no um contra um é diferente. Se livra do marcador com muita facilidade e tem preparo físico para aguentar o tranco. É questão de tempo para ver Reina de volta. É questão de tempo para ver Reina de volta para a Europa. Benjamin Holheiser, do Estudiantes de La Plata, de 23 anos. Este atacante ponta é crido, o River Plate. E no time de Gadiardo não ganhou muito espaço, mas mostrou qualidade em alguns jogos. Mas depois de uma boa sequência nos pintarratas, aí sim, o Holheiser desencantou. Muita habilidade na perna esquerda. Bom chute de fora. Pode melhorar a entrega da bola aos seus colegas, mas é letal quando está perto da área. Tem velocidade, habilidade e chute. Bem, já pode voar mais alto ainda. Christian Oliver. Este uruguai de 21 anos do Boston River é um fenômeno. Mais um extremo ao ponto uruguai de grande projeção. Forte fisicamente, rápido e arisco, ficou difícil não notar Kike Oliveira nesta temporada. Muita habilidade e agressividade. Isso impressiona em Kike. Trabalhando nos espaços vazios ou criando espaços. Kike já está na mira dos grandes futebol charrua e de times de fora. Jogador que tem muito potencial para ser completo. Joga pelos extremos, mas busca o centro quando necessário. Fica de olho. Jogador que tem muito potencial para ser completo. Benção Flores, do Metropolitanos de 25 anos da Venezuela. Este extremo rápido e com bons cruzamentos e chutes foi destaque do futebol em seu país alguns anos atrás, mas faltava regularidade. 2022 foi o ano da virada de Flores. Começou muito bem nos Violetas, fazendo gols e dando muitas assistências. Foi emprestado para o Águilas Douradas da Colômbia. Teve uma passagem irregular no time do Oriente. Teve alguns bons jogos, mas ele voltou para o Metropolitanos em 2023. E ele está jogando muito, amigo. Quem sabe apostar em Robson de novo, hein? Yohan Cabadeiro. Este colombiano de 25 anos também joga no Águilas Douradas e está se destacando mais ainda nesse time de Lucas Gonçalves. El Pino é cria do Bucaramanga e teve uma passagem no Santa Fé. Mas aqui no time dourado, o Cabadeiro está mostrando regularidade. Joga pelo lado esquerdo, mas chega muito na área para completar as jogadas. Tem cabeceio, é forte fisicamente e um belo chute. Foi jogando de extremo com muita liberdade em todo o campo. Que Pino ganhou notoriedade. Vale a aposta! Luca Langone, de 21 anos, do Boca Juniors. Este pibio está desencantando e lembra um cara que brilhou aqui, mas odeio comparar. Mas seu estilo se assemelha ao de Tevez. Mas ele joga mais nas pontas, Langone. Um extremo que tem força física, raça, habilidade e velocidade. É encarador, pode melhorar as escolhas que ele faz em campo. Mas é atrevido e não tem medo de zagueiro forte. Ele luta mesmo! Já conquistou a torcida chenense com essa raça. Veja o futuro em Langone! Oscar Cortes! Este colombiano de apenas 19 anos estourou mesmo agora no Sub-20, no Sul-Americano, no início do ano. E logo que voltou, estourou nos Milionários também. Mais uma, queridos embaixadores. Cortes impressiona pela personalidade e poder de decisão. Belos chutes, velocidade, habilidade e inteligência para buscar espaços. Já destaquei aqui no canal e vale mais uma lembrança que Cortes é diferente. Vale a aposta! Juan Carlos Galto, do Huracan, de 19 anos. Este PIB começou a impressionar a todos em 2023. Tanto que foi para a Seleção Sub-20 no Mundial da Argentina. E no Globo foi ganhando espaço sempre que entrava e incendiava o jogo. Baixinho é liso, habilidoso, rápido. Tem bom cruzamento, pode melhorar no chute. Mas tem muitas qualidades, Galto. Uma promessa que está virando realidade. E encara mesmo o Baixinho. Eu aposto nesse PIB. Veja o futuro! Ramiro Sordo, do News Old Boys, de 22 anos. Um ponta com boa chegada e conclusão na área. Rápido pelos extremos, Ramiro ganhou força e outros recursos para se tornar um atacante completo. Até gol de cabeça faz Sordo. Uma grata surpresa dos leprosos. E ganhou a titularidade há alguns anos. E agora com o gringo, o Reis tem mais mobilidade em campo. Veja ele mais solto. Liberdade para ver Sordo mostrar sua versatilidade. Tem jovens promissoras que merecem destaque aqui também, como o Prestiane do Vélez, moleque que pouco jogou em 2023, mas mostrou que é diferente. Ou até seu colega Julian Fernandes, que perdeu espaço. Ou Benjamim Domingues, do que nasce a La Plata. Bom jogador. No Chile, Dario Osório promete também com suas gambetas e muita habilidade. No Equador, Alan Minda está ganhando aos poucos espaço de independente Del Valle. Ou na Colômbia, Beckham Castro, dos Mígios, com o nome de craque. Ou até Valentim Rodrigues, do Penharol, que precisa ganhar cancha. Amigo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Logo falaremos dos atacantes. Mas antes vou deixar aqui na tela outros vídeos de apostas que você possa interessar se você quiser assistir uma sequência de boas apostas de futebol sul-americano. Confere aí, tá bom? E muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like, se inscreva no canal e fique com Deus. Tchau, tchau!